O Luizinho fez o gol hoje pelo Ceará. E aí, Luizinho, esse momento que você está chegando no Ceará, está entrando, fazendo o gol, como é que você está sentindo esse momento? Ah, fico feliz, né? É uma oportunidade que eu estou tendo aí e aproveitar a oportunidade que o treinador usar e graças a Deus estou entrando e ajudando a equipe do Ceará aí. Luizinho, tu era atacante, né? Mas está jogando de lateral. Como é que está sendo esse processo? Ah, é como se fosse um Coringa aí, joga de atacante de meia, de segundo volante, lateral e estou à disposição do treinador. O que ele precisar, eu estou aí para ajudar.